Laura, eu tô com uma fome! Eu também, eu tô com uma fome de chocolate! Ai, Laura, eu também, eu tô até com vergonha, eu tô com fome de doce! Então, o que você vai comer? Eu vou comer um cupcake! Eu vou comer um bovinho! Tá bom, Lau, eu comi aqui meu cupcake e tava muito... Mas, Lau, você ouviu esse barulho? Eu acho que tem alguma coisa! É um terremoto? O que tá acontecendo? Vamos lá ver, Lau! Vamos lá fora! O que é isso? Lau, o que que tá acontecendo? Lau! As armaduras são essas, gente! Tô pegando o pereiro! É a armadura do Glitch? Mas por que que a gente tá com essa roupa, Lau? Ai, meu Deus do céu! Uma casa preta! Lau, é uma casa preta! Que estranho! Verdade, meu Deus! Laura, é o quatro pontinhos! É o Glitch! O que que ele tá fazendo aqui? O que é o quatro pontinhos? E aí, senhor? Quanto pontinhos? Onde você tá? Laura, que loucura! Ele tá aqui com a gente, como assim? Como assim? Meu Deus do céu! Eu tô muito nervosa! Eu não sei o que eu faço! Nem eu! Vamos ver o que ele quer! Lau, ele quer fazer uma corrida com a gente! Ai, meu Deus do céu, Bela! Ai, meu Deus do céu! Ô, Lau, cadê você? Eu tô correndo, Laura! Cadê você? Onde é que você foi parar, menina? Ai, meu Deus do céu, Bela! Eu não sei o que eu fui parar! Cadê você, menina? Ai, meu Deus do céu! Eu preciso ganhar do Glitch, Lau! Ah, perdida! Meu Deus do céu, Lau! Onde é que você tá? Ai, meu Deus do céu, Bela! Ah, tá em outro momento, né? Meu Deus! Então, ele quer correr mais, Lau! Ih, então vamos lá! Que? Laura, você entrou no robôzão! Ai, meu Deus do céu! Pra onde quer correr, então? Ele quer correr pra nossa casa, só que aí você fugiu do nada! Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito doidinha mesmo, né? É, você é muito doidinha! Vai, ganha dele, Bela! É, eu não vou conseguir ele! É muito rápido! Mas vocês estão comendo armadura! Como assim, minha filha? Lau, ele conseguiu! Parabéns, senhor Quatro Portinhos! Faz pontinho o nome dele, faz pontinho, faz pontinho! Então, Lau, vamos lá! Cheguei! Agora você chegou, menina! Eu sou que você tava, minha filha! É, 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 é! Eu tenho que fazer aqui, sim! Meu Deus do céu! Eu tava dando uma falsadinha no Curzio Raw! Então, vamos lá, Lau! Vamos tirar uma foto pra nós aí! Cadê ele? Lau, cadê o senhor com outro pontinho? Ele tá fugindo da gente! Vamos pegar ele, menina! Vamos lá, Lau! A gente precisa pegar o senhor Glitch! Ah, meu Deus do céu, Lau! Ele pulou aqui, mas cadê ele? Ele sumiu? Ele deixou ele de vaco? Eu não sei! Ele pulou aqui do nada e ele sumiu! Vamos ver! Vamos conversar com outro pontinho! Lau, eu não sei o que aconteceu! Será que ele já foi embora? Não dá tempo de tirar uma fotinha! Ele é muito apressado! Ai, meu Deus do céu! Senhor Glitch, quatro pontinho! Lau, a casa dele não tá aqui! Ele fugiu da gente! Que absurdo!